Entender a mente e não se deixar ser dominado é uma das melhores formas de você conseguir ter o equilíbrio necessário para seguir a vida encarando os problemas de maneira mais leve. É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana. A mente tem um funcionamento autônomo. A gente não manda no nosso pensamento. O pensamento pura e simplesmente vem. A gente recebe determinados estímulos e vem um padrão condicionado de pensamento e de comportamento baseado nesse pensamento na nossa mente. Então, para quem não quer muito, muito, muito quebrar a cabeça e entender de medicina, é mais ou menos o seguinte. A mente é uma espécie de uma entidade que toma conta do nosso cérebro, que toma conta da gente. É um ser à parte. E quando a gente está dominado por estímulos, por excitações muito intensas, As imagens, porque também fazem parte, as imagens que são produzidas, são muito intensas, muito vívidas. Eu também falei isso num outro dia, no nosso quadro. Quando a imagem que a mente produz é muito forte, a gente confunde imaginando que se trate da realidade. Você quer um exemplo disso? É fácil. Quando você está muito ansioso, quando você está vivendo uma incerteza, os pensamentos de que alguma coisa ruim vai acontecer, tomam conta da gente. É a mente nos dominando. Quando a gente entra em contato com alguma frustração, sentimentos de desgraça e que tudo vai acabar, tomam conta da gente. É a mente nos dominando. Essa mente mora dentro da gente. Essa mente nos domina a maior parte do tempo. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aprender a enxergar a mente. A gente tem que separar ela do nosso eu para poder fazer uma leitura clara de como ela funciona. E aí os orientais dizem o seguinte, quando você enxerga o rio, é porque você está fora do domínio dele. Quando você enxerga a mente, você está fora do domínio dela. Começa a prestar atenção. Não se culpe. Não se critique pelo seu comportamento. Tente entender. Assim você vai descortinar a mente e ter uma vida mais equilibrada. Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. Tente entender. Obrigado.